e eu ouço as mesmas vozes mano não sei aí ó o que eu vejo é isso mano eu preciso que você reúne todos avisa para eles o homem é tudo isso e o coronel já tá alerta e esse que tá na frente essa é a Lara eu vou ver o que eu consigo fazer com a rapaziada não vai ser muito difícil aqui é a casa do farol minha família não é a casa do farol não sua família você sabe sempre vai ser protegida e sempre a gente vai protegê-la e custe o que custar a gente vai estar protegendo vocês independente do que seja eu não tô entendendo mano tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu acho que se eu assistisse tudo eu não eu acho que eu ia ficar mais confuso do que tentando entender o que tá rolando mano eu ah é aquela casa que eu tenho né lá no no pixel verdade velho eu tô confuso eu acho que quanto mais eu tento entender uma carga roubada da ordem aí aqui parece que parece ser a ordem então falando com com a Lara e parece que a Lara então que deve ser infiltrado eu não tô entendendo nada velho três meses nessa bomba alguma coisa que você acha que tá saindo fora dos planos não eu acho que vocês estão perfeitos mas eu eu tô apreensiva calma vamos lá ali a dona da ordem cara eu acho difícil pode ser pode ser um pode ser uma linha pode mas diante do que ocorreu na última season tal tipo com o personagem de gabi e a Lara tipo uma parada meio meio pá acho que não faria muito sentido até porque o meu personagem ele tá recebendo muita regalia dos caras da ordem tá ligado desde desde ter opção de ter uma parada muito forte para vender como é ficar terminando bastante moral vamos dizer assim tá ligado e assim a gente consegue e ela é sobrinha do bolso não me falha a memória não faz muito sentido e no final das contas é da tudo no mesmo lugar mas eu acho perfeito vamos cuidar um dos outros e tudo vai ficar bem sim o mais importante né a gente se proteger proteger sua família se cuidar até conseguir concluir com nosso objetivo e a gente só precisa ficar um grande olho nesse grupo cinco meses já em fixe não estou acompanhando muito mais você é um dos melhores da atualidade mas a gente tá conseguindo analisar e ver algumas coisas e eu eu vou descansar o líder é o Bruce aí você tá me deixando mais confuso ainda eu não tô entendendo nada eu não sei nada o Spike é o líder da ordem eu fui assistir clipe de ordem e eu tô muito confuso mano